Um dos tipos de golpes que aconteceram nas DEX, nessas exchanges descentralizadas, Uniswap, essas coisas, é o seguinte, a gente sabe que todo token é uma moeda programável, toda criptomoeda é uma moeda programável, você tem lá o smart contract dela e você pode colocar alguns comandos lá dentro. Então os caras deram um golpe, ano passado, 2019, logo começaram a surgir as exchanges, que era o seguinte, na linha que você faz a transferência de moedas de A para B, quando você recebe um montante, ele vai transferir a moeda de A para B, ele olhava e falava assim, bom, se for o dono, opa, receba nossas boas-vindas aí, bem-vindo, novo validador aí. Se você vai transferir de A para B, a linha do comando que você coloca no smart contract é transfira, se A existe e B não tem essa quantidade de moedas ou pode receber essa quantidade de moedas, transfira de A para B, e se A tem aquela quantidade de moedas para transferir, então ele faz algumas verificações, o A tem aquela quantidade de moedas para transferir? Tem, o B é apto a receber? É, então transfere, ok, isso está lá dentro do smart contract. E aí, os caras colocaram uma outra linha embaixo desse, falando assim, olha, se não for o dono, se não for o cara que emitiu a criptomoeda, tira 10%, transfere com 10% a menos para o destinatário, ou qualquer porcentagem X. A gente viu aí na live anterior, a gente aprendeu um pouquinho, conversou sobre arbitragem, os botes operando nas decks, como isso acontece automaticamente para manter o preço da moeda. Então, o que os caras estavam fazendo? Eles criavam uma coin nova, subia, lembra que eu comentei, para você subir uma coin nova para a Extended Centralizada, você precisa subir fundos, né, porque é um novo fundo que você está abrindo no par, você precisa subir a coin e Ether, né, para habilitar o seu par novo lá. Então, os caras subiam esse par novo e deixavam a moeda, naquela cálcula que a gente viu também, um valor mais baixo, né. Os botes viam aquilo como oportunidade e começavam a tradar loucamente, de maneira automatizada, sem ninguém ver. Só que o contrato, o smart contract do token, tinha esse comando lá, que se não fosse o dono transferindo, o cara, o criador transferindo, subtraia 10% e mandava só o residual. Como, nessas Extended Centralizadas, você dificilmente recebe o valor total porque ele debita as taxas, né, você, tanto é que a gente viu também sobre a briga dos botes para subir FII, quanto mais alto a FII, menos você recebe da oportunidade, porque daquela oportunidade você subtrai a taxa, né, de transação. Como subtrai a taxa e você não recebe o valor exato? Cara, os robôs estavam roubando, a moeda estava roubando fundos para ela mesma, né, então até isso aconteceu. Levando isso em consideração que as criptomoedas trouxeram um tipo de dinheiro programável para a gente que antes não existia, que tipo de comandos estarão dentro dessas criptomoedas de países um pouco mais autoritários? Onde a transparência não é uma premissa, é onde a transparência e os cidadãos não são tão libertos, né, a liberdade ela não é tão igual para todo mundo. Então imagina que num futuro próximo aí a gente pode ter esses CBDCs fazendo coisas que o cidadão não esperava que ia fazer, e ela não é só dinheiro mais, né, não é só dinheiro cash, ela não vai operar só como, ah, recebi uma nota de um lado, eu estou entregando essa nota para outra pessoa do outro lado, porque em um determinado momento esse dinheiro é programável, ele vai ter um índice de rastreio muito maior, e a gente já discutiu também aqui no Morning Crypto pela manhã sobre a privacidade dessas moedas, então levem tudo isso em consideração, tá, são insights aqui que a gente construir e se preparar do que vem pela frente, né, principalmente quando a gente tem Rússia aí já avisando, China e tal, e onde a coisa não é tão clara, tá, então mais uma aí para a gente ficar esperto, porque já sabe que como que a coisa...